Padilha Viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada Senhora da magia Padilha na mesa de um bar Pra beber e cantar E viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada Senhora da magia Padilha na mesa de um bar Pra beber e cantar E viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada Senhora da magia Padilha na mesa de um bar Pra beber e cantar E viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada Senhora da magia Padilha na mesa de um bar Pra beber e cantar E viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada Senhora da magia Padilha na mesa de um bar Padilha, mulher encantada Pra beber e cantar Pra beber e cantar E viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada Senhora da magia Padilha na mesa de um bar Pra beber e cantar E viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada Rainha da encruzilhada Senhora da magia Saravá, mulher encantada Saravá encruzilhada Saravá encruzilhada Saravá encruzilhada Saravá encruzilhada Vem da parteira da calungação oi 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 o